O Negão foi na tabela Que bolão rapaz Negão campeão aí ó No torneio do Bar do Macaco Salve rapaziada Final do torneio Sinuca no Bar do Macaco Negão versus Novinho 1x0 já tá o Negão Desculpa aí rapaziada Essa imagem saiu tremida Porque nós tá sem tripé Tão gravando na mão aqui Beleza? Negão linda a bola do Negão É? Será? É? Será? É? 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 Olha o CES aí negão Valeu obrigado Obrigado Obrigado. 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 Que bola linda do Negão. Obrigado. Obrigado. Só duzentos. Tem uma semana. Viu? Isso é porque você não vê onde vai os nossos impostos. É só sítio e fazenda comprados por aí afora. E nós pensamos que está tudo certo. Mais ou menos isso. Eita a bola aqui. Nossa. Passou a bola. É só aquela entrega. Claro sí. Obrigado. Ainda a bola do negão, nossa, suicida. Eita, cara, esse contato cegou, sei o que aconteceu aí, mas o negão tá só pelo castigo, rapaziada. E colocou na boca, hein? A um passo de ser campeão do torneio no Bar do Macaco, hein? Ô, novinho, dá uma necessidade pra nós. Obrigado. O negão foi na tabela. Que bolão, rapaz! Negão campeão aí, ó. No torneio do Bar do Macaco, primeiro lugar, novinho e segundo. Parabéns aí, o jogador aí. Tamo junto, rapaziada. É nóis. A galera tá tudo aí, ó. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. Ó, né? Bora aqui, bora. Ela é nóis. Ela pegou seu lugar com o meio ali ainda, ó. Ó, negão. Vem cá. Oi senhora, né? Tchau, campeão. Tchau, campeão. Tchau, campeão. Tchau, campeão. Tchau. Parabéns. 2 a 0, Negão, rapaziada. Tamo junto, hein. Vai lá, que é nóis, hein. Tamo junto. Nosso depoimento, hein, Negão. Negão, campeão. Negão, campeão Conchal aqui no Bar do Macaco. Vai ter mais eventos aqui, vai ter mais participantes. Hoje foi a primeira vez, mas vai ter a próxima. É nóis, Negão. Obrigadão. Tamo junto, rapaziada. Cadê o taco do outro? Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Amém.